Oi, 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 gente linda! Bom dia hoje! É 8h50 da manhã, 8h50? Deixa eu ver. É 8h50 da manhã, 13 de abril, e eu vim aqui contar um babado, uma fofoquinha pra vocês. Porque vocês adoram quando acontece babado na vida da Gi. A Gi só tá o pó da Rabiola. Ai, meninas, tem que contar. Hoje foi aniversário do meu pai, 73 anos, né? Aí a gente assou uma carninha aqui pra ele pra comemorar, né? Meu pai foi pai e mãe pra mim, né? Então a gente tem que comemorar, né? Aí a Gi ficou aqui, tá, tão bom! Aí a Gi deu uma bebidinha, né? Aí eu tô aqui, tô mais tonta do que um pião quando roda, sabe? Meu Deus do céu! Ai, mas vamos lá, brincadeiras à parte, aí eu já comecei contando um pouquinho da minha vida aí pra vocês. É, gente, lembra daquela encomenda que eu gravei um vídeo falando que a mulher não entrou em contato comigo? É, eu não ia, eu ia desmanchar a encomenda dela e a outra, eu mandei, daí falou que fosse que ia depostar e ela, não sei o que aconteceu, ela mudou de cidade, não sei. Aí quando, uma, aí eu peguei e pensei, ah, vou passar pra frente, né? Que era tapete e as meninas querendo tapete. Aí eu peguei e pensei, ah, vou passar pra frente, né? Aí eu peguei, fui e vendi o tapete. Aí quando foi ontem, ela entrou em contato comigo e falou, Gi, manda seu pix que eu quero tapete. Aí eu falei, nossa! Aí eu falei pra ela, né, gente? Aí a gente tem que ser real, ela falou assim, ó, como você me mandou mensagem, eu peguei e vendi o tapete. Ela falou assim, não, você tá certa, Gi, é eu que tava errada, porque é o que demorei, né? Mas eu faço igualzinho pra você, eu tenho as linhas, aí eu vou fazer igualzinho pra ela. Ela já pagou ontem, já mandou o pix ontem e ela falou assim, não, então tá bom, Gi, faz aí pra mim. Aí eu vou fazer, né, pra minha linda cliente, né? Aí ela entrou em contato, porque meninas, eu entrei uma vez, aí a pessoa fala, aí depois eu não entro mais. Mas daí, como ela mandou a mensagem, aí eu fiquei com medo que eu ia desmanchar, ó. Tá até aqui, ó. A encomenda, a embaladinha, desde o dia que eu embalei, tá aqui. E eu ia desmanchar essa encomenda. Aí eu falei assim, não vou desmanchar, que vai que eu desmancho, e a pessoa entra em contato comigo e fala, Gi, eu quero a minha encomenda. Aí tá desmanchado, tá aí. Hoje eu criei coragem, mandei mensagem pra essa cliente, falei assim, ó, sua encomenda tá aqui ainda, você ainda vai querer sua encomenda? Dela me respondeu que sim, que a família dela tá passando por negócio de doença, pra mim esperar um pouquinho. Então tá aqui, ó, a encomenda dela embaladinha, que eu ia ficar embalada. Aí quando ela mandar mensagem pra mim, eu envio pra ela. Mandar up, né, na mensagem. Aí, aí eu pensei, aí eu vou vir aqui conversar um pouquinho com vocês aqui, falar sobre essa encomenda, que eu criei coragem e mandei mensagem. Às vezes eu sou vergonhosa, sabe, de ficar mandando mensagem e cobrando a cliente. Às vezes eu ia ficar, que nem, se eu mandou, eu passo pra frente, ou quando é tapete, eu passo pra frente. Agora, quando é encomenda sobre medida, assim, que é medida certinho, aí eu ia desmanchar, mas aí como eu ofereci eu mandar pra ver se ela vai querer, né, me dá aqui ainda, mandou aguardar. Então tá aqui aguardando. Por isso, meninas e meninas, que quando eu vou pegar encomenda, eu quero a entrada, por quê? Por que eu quero a entrada? Porque a entrada, se é que nem esse aqui, eu não pedi a entrada. Aí, se por acaso ela não ficar, tudo quanto a gente não ficar, eu vou desmanchar e fazer tapete. Aí, eu vendo, não tenho um, perco, né? Perco, porque eu perdi uma semana trabalhando isso aqui. Então, eu perco o meu tempo, né? Mas daí eu coloco no tapete, eu faço tapete. E aí, que nem, esses dias entrou uma pessoa em contato comigo, e falei, meu Deus do céu, não sei se é eu que sou doido ou não sei. Aí, a pessoa entrou em contato comigo, querendo, lembra os tapetes que eu postei, os redondo. Eu postei, é 20 reais, né? E eu tô fazendo mais, tá? Vai ter mais dele segunda-feira. Aí, a mulher queria aquele tapete, né? Eu já tinha falado lá que era pra Minas, que foi pra Minas, né? Foi pra Minas, é, né? Acho que é isso aí. Aí, foi pra Minas. Aí, a mulher falou assim, mas eu quero ele. Eu falei assim, moça, mas já foi vendido. E ela falou assim pra mim, qual é a garantia que você me dá, que eu vou, é, de eu te passar o pico, você vai me entregar. Eu falei assim, moça, a garantia é eu, porque eu venho aqui, eu gravo, eu falo com vocês, e aí você tem o comprovante. E confiar em mim, isso é a garantia, gente. Porque jamais eu vou vir aqui e falar uma coisa e não cumprir minha palavra, né? Aí, eu peguei, falei, daí eu falei assim, moça, me passa seu, CEP. E amanhã eu queria o meu CEP, eu falei assim, mas eu que vou enviar pra ela, pra que que ela quer meu CEP? Ai, meu Deus, mas eu passei o CEP, sabe? Eu pensei, eu não sei pra que que ela quer, mas eu passei, né? Não sei, sabe, entendeu? O CPF, não sei. Mas eu falei assim, o CEP da rua, né? Aí passei, mas também não entrou em contato mais. Também tirei do celular, que eu não salvo todo mundo. As pessoas que entram em contato só pra espionar, só pra coisa, eu não salvo não, tá? Eu salvo minhas clientes, tá ali tudinho, tá ali no caderninho tudo gravado o nome, tudo certinho. Então, eu salvo. Mas as pessoas que entram em contato assim, não falam mais nada, eu não salvo não, tá, gente? Aí, eu vim aqui mostrar, ó. Olha que lindo esse tapete. Gente, vocês já viram esse modelo, ó? Esse aqui eu vou vender 40 reais, ó. Ele, ó, olha os detalhes dele. Ele é tudo trançado, ó. Vocês viram? Que lindo. O que vocês acharam desse modelo? Eu amei, ó. Tá querendo fazer um jogo de cozinha, mas eu não acho mais as linhas, sabe? Que é um salmão diferente, ó. É um salmão diferente. Aí, eu vou vender 40 reais esse daqui, tá? Ó, ele é grandão. Aí, eu queria fazer um jogo de cozinha, mas como eu não acho mais, o meu rosê desse daqui é diferente, ó. Que tá aqui. Ele é mais forte, que é da Arara. O pink até que eu tenho. E o cru, né? Mas é, esse daqui é diferente, assim... Ah, como fala? Um salmão, né? É diferente. Aí, ó, eu vim trazer esse tapete aqui pra vocês verem. Esse modelo aqui diferente. Ah, ah, eu vou mostrar assim, ó. Que a... Teve uma escrita minha aí. Fala assim, Gi, mostra o tapete no chão. Que na mão perde a beleza. É que eu não sei gravar, assim, diferente, sabe? Ó. Deixa eu ver. Vamos ver pra onde é. Se vocês conseguem ver. Ó. Vocês estão vendo? Como é que fica? O modelo dele, ó. E... Ai, meninas. E não tem o tripé. Meu tripé quebrou. Eu tô apoiando ele ali, ó. Então, esse daqui, ó. Vai ser 40 reais, esse tapete aqui, tá? Ele é feito no fio 8. Mas ele é bem grosso. Aí, eu vim trazer esse tapete aqui. E falar sobre a encomenda que... Que eu resolvi esperar. Já mandei mensagem pra mulher. E resolvi esperar ela. Pra mim... Pra... Pra passar pra ela, né? Quando a pessoa fala assim, Gi, você espera. Eu espero. Aí, vim aqui gravar esse vídeo aqui. Rápido, nesse sábado. E a Gi, ó. Tá tão... Meninas, eu tô olhando aqui. Ela tá rodando tudo, sabe? Meu Deus do céu. Que isso, Gi? Aí, eu tenho que ali fazer a toalha. Eu tava fazendo o crush ali. Fazendo a toalha com a cabeça baixa. Menina, eu tava vendo um monte de toalha, assim. Eu passando... Em volta de mim. Ai, meu Deus do céu. Quem aí? Me conta. Quem aí nunca teve uma ressaca nessa? Deixa aí no comentário. Mas foi bom demais comemorar o aniversário do meu velhinho. 73 anos. É muita alegria, sabe? Você comemorar, a pessoa tá bem, assim, do seu lado. E nós, eu, ele, eu, meu pai, meu irmão, dançamos com ele. Se divertimos um monte com ele. Aí, agora eu vou... Acabando esse vídeo aí. Aí, eu vou deitar um pouquinho pra ver se melhora essa tontura, né? Aí, depois eu vou terminar a toalha. Falta só três carreirinhas pra terminar a toalha. Eu não terminei porque, né? Onde eu parei, né? Fui fazer a surpresa pro meu pai. Mas, daí, hoje eu termino as três carreirinhas aí da toalha, tá? Então, é isso aí, gente. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Um era um babadão, assim. Então, coisa mais era pra mostrar a minha cara aqui. E vocês me contem aí se você já teve alguma ressaca na vida de vocês. Me diz. Fala aí. Se foi bom, se foi ruim. A ressaca é ruim, né? Nunca é bom. Bom é o dia anterior, mas no outro dia mesmo. Meu Deus. Então, é isso aí, gente linda. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo. Compartilha, não. Pra ninguém ver a cara de ressaca da Gi. Mas, deixa no comentário aí se você gostou ou não. Se eu tô certa ou não de esperar a cliente, tá? Se você desmancharia, se você esperaria também a cliente. Me diz aí, tá? A outra, graças a Deus, pagou, né? Aí, agora a gente tem que correr e fazer o tapete. Pra enviar na segunda. Terminando a toalha ali, eu vou chinelar aqui, ó. É três tapetes. Sai da crise. O redondo, né? Eu vou chinelar ali, fazer os tapetes. Aí, se alguém interessou nesse tapete aqui, ó. É 40 reais, tá? Envio pra tu contar lugar do Brasil. Ele é bem grandão. A minha trilha não tá aqui, mas só que ele é bem grande, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu ainda vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e um sábado abençoado pra vocês, tá? Tchau! 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 Tchau!